Que bom que eu te encontrei, que bom que a gente pode viver uma nova vida, mais uma vida, que bom que a gente está aqui de novo, que bom que a gente se ama, que a gente se completa, que a gente está aqui vivendo um tempo ao outro. Como a gente fala várias vezes, o meu maior objetivo é te fazer feliz. Quando eu te encontrei, não foi a primeira vez, eu te reconheci, te reencontrei, muito tempo atrás, eu tenho certeza disso. E eu estou pronta para viver mais uma vida com você, para te ficar ainda mais emocionante. Obrigada por me encontrar e reencontrar o que você está aqui. I wear a demeanour made of bright, pretty things, what she wears, what she wears, what she wears. Birds singing on my shoulder, in harmony it seems, how they sing, how they sing, how they sing. Give me nights of solitude, red wine, just a glass or two, brickland in a hammock on a bomb evening. I'll pretend that it's nothing that's coming in my heart when I think, I'll be thinking of me, babe, I'm crazy over you. There's something in the water, something... Ize, eu quero te dizer que eu estou muito feliz e emocionado por esse momento, por tudo que a gente já passou, por tudo que a gente está passando, por tudo que nós conquistamos e por esse passo de o início da construção da nossa família, família Beleza, como a gente brinca e que a gente possa ser muito feliz muito felizes e honrados, com a graça de Deus que a gente possa conquistar uma família linda e maravilhosa te amo te quero para sempre vamos festejar e viver nossa vida nossa família te amo, um beijo te amo, um beijo não, baby, I'm still crazy over you oh, there's something in the water something in the water oh, there's something in the water that makes me love you like I do give me nights of solitude red one, just a glass or two give me something fun to do oh, there's something in the water something in the water oh, there's something in the water that makes me love you like I do oh, there's something in the water something in the water oh, there's something in the water that makes me love you like I do do, 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 do do, 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 do and I don't want to say do, do, do... of to say do, 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 do do, 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 do Legenda Adriana Zanotto